Eu não tô confiante, eu não vou mentir pra vocês eu não tô confiante que o Atlético vai passar do Fluminense na noite desta quarta-feira pelas quartas de final da Copa Libertadores da América, e é difícil dizer isso porque eu gostaria que fosse o contrário eu gostaria que o Atlético hoje me passasse total confiança mas quando eu digo isso, eu digo porque qual foi a última vez que o time titular do Atlético conseguiu se impor sobre um adversário e garantir uma vitória por dois ou mais gols de diferença, que eu me lembre a última vez foi no dia 7 de agosto quando o Atlético aplicou 3x0 no CRB, jogo válido pela Copa do Brasil, então desde lá, eu não me lembro do Atlético se impondo sobre um adversário tão bem, aí você vai falar, poxa Thiago mas teve o jogo contra o Red Bull Bragantino eu entendo, teve esse jogo contra o Red Bull Bragantino eram as reservas não são os jogadores que entraram em campo na noite de hoje e curioso o Atlético tem até um time melhor obviamente com os titulares tem Hulk, tem Paulinho, tem Scarpa tem Bernard, tem Guilherme Arana jogadores que não estiveram em campo desde o início na partida contra o Red Bull Bragantino no último domingo na Arena MRV então o meu grande receio é justamente o Atlético ter perdido esse encanto e essa tranquilidade para controlar os jogos por isso eu já falei em mais de uma oportunidade eu acho que o Galo vence a Copa do Brasil mas eu admito não estou 100% confiante contra o Fluminense até porque a forma de jogo que mais agrada a Mano Menezes é atuar nos contra-ataques e um Atlético saindo de peito aberto tentando a classificação contra o Fluminense pode ser fatal John Arias é muito rápido muito veloz muito inteligente para mim dos melhores jogadores que estão no futebol brasileiro atualmente e ele pode definir uma partida em um contra-ataque ele pode decidir um jogo em uma jogada de velocidade por isso o meu receio diante desse Fluminense por isso eu olho para esse jogo e tenho um pouco de cautela tenho um pouco de cautela mesmo acredito que o Atlético precise fazer algumas mudanças e aí existe o que eu acho que o Atlético precisa fazer e o que eu acho que o técnico Gabriel Milito fará eu acho que ele mantém a escalação do jogo de ida contra o Fluminense mas o que eu acho que ele precisa fazer Rubens deve entrar no lugar de Bernard está jogando muita bola enquanto Bernard não tem jogado tão bem além disso Lianco tem que ser titular no sistema defensivo isso é fundamental com Lianco no sistema defensivo eu não tenho dúvidas o Atlético tem plenas condições de passar do Fluminense Lianco na zaga no lugar de batalha com batalha voltando ao meio campo e Fausto Vera indo para o banco e Rubens jogando na do Bernard com essas alterações eu sinceramente acredito que o Atlético tem condições de passar do Fluminense no entanto pela forma que o time vem jogando pelas ausências de Otávio e muito provavelmente de Renço Sarab eu enxergo este Atlético como um time que não seria 100% favorito nesta disputa contra o Fluminense até porque perdeu no jogo de ida por 1x0 então meu grande receio é que o Milito não consiga enxergar estes problemas e insista na escalação que pra mim não surtiu efeito especialmente do ponto de vista ofensivo contra o Fluminense o Atlético tem sido aquele time 8x80 ou se defende muito bem ou ataca muito bem não consegue fazer os dois ao mesmo tempo no jogo em que conseguiu contra o Red Bull Bragantino venceu 3x0 no jogo em que conseguiu lá atrás contra o CRB também venceu 3x0 então falta esse Atlético ter um pouco mais de equilíbrio e é esse o meu receio eu sei que você torcedor quer que eu venha aqui diga vai se classificar vai vencer de qualquer jeito vai ganhar na raça no coração eu também gostaria que fosse assim mas hoje eu não estou confiante só um ponto você acha que eu estou torcendo contra eu já disse eu acho que o Atlético será o campeão da Copa do Brasil no entanto esse assunto fica pra um outro vídeo hoje eu não estou 100% confiante troquei de camisa pra falar sobre o Cruzeiro e aí você percebe eu tava com a preta e branca pra falar do Galo agora tô de azul pra falar sobre o Cabuloso e bom vou falar a verdade pra vocês eu acho que o Cruzeiro será campeão da Copa Sul-Americana com o Fernando Diniz pra mim a peça que faltava chegou ao clube o Cruzeiro precisava de um treinador experiente pra garantir um título nessa temporada eu não acho que o Cruzeiro tenha condições hoje de vencer o Campeonato Brasileiro pela questão do elenco pela questão da distância em relação aos líderes mas eu enxergo o Cruzeiro como favorito na Copa Sul-Americana pra mim é quem tem o melhor elenco e antes não tinha mas hoje tem o melhor treinador Fernando Seabra tá longe de ser o técnico dos sonhos mas Fernando Diniz conhece muito conhece muito tanto é que foi campeão da Copa Libertadores da América no ano passado com o Fluminense venceu a Recopa Sul-Americana com o time nessa temporada e foi campeão carioca diante de um Flamengo bilionário no ano passado então hoje a peça que faltava ao Cruzeiro pra mim chegou Fernando Diniz será fundamental pra essa equipe e o Cruzeiro vai vencer a Sul-Americana com o Diniz pode celebrar torcedor cruzeirense eu sei que muita gente fala nossa Thiago mas você tá zicando não eu disse no início do vídeo que eu acho que o Atlético será campeão da Copa do Brasil e eu acho que o Cruzeiro vencerá a Copa Sul-Americana então sem show sem onda o Cruzeiro hoje tem mais time que seus adversários já passou do Libertar pra mim é mais time que Lanús independente e Medellín e pra mim também é mais time que Corinthians que Atlético Paranaense e que Fortaleza é por isso que eu acho que o Cruzeiro se classificará e será campeão da Copa Sul-Americana Fortaleza já até foi eliminado falei do Fortaleza aqui mas Fortaleza foi eliminado na noite de ontem perdeu mais uma vez para o Corinthians agora na Neokímica Arena então pra mim o Cruzeiro é mais time que todos os adversários que estão hoje na disputa da Copa Sul-Americana e com o Fernando Diniz esse time será campeão pode anotar quer apostar comigo manda aqui nos comentários que eu vou responder um por um pode apostar comigo eu tô pegando todas as apostas que vocês quiserem pra mim o Cruzeiro será campeão da Copa Sul-Americana assim como eu acho que o Atlético será campeão da Copa do Brasil e tô disposto a apostar você pode mandar aqui nos comentários também bom além disso quero falar sobre a situação de Cássio muita gente tá preocupada com a saída de bola de Fernando Diniz poxa mas a saída de bola do Fernando Diniz ela exige muito do goleiro e o Cássio não tem muita qualidade com os pés tranquilo Fernando Diniz fez isso com elencos inferiores com jogadores piores com jogadores que não estão acostumados a controlar a ter a aposta de bola e ele conseguiu fazer então fiquem tranquilos eu tenho plena convicção de que o Cruzeiro não terá problemas com a saída de bola até porque ele tem quatro zagueiros que sabem sair jogando Zé Ivaldo, João Marcelo Vidialba e Jonathan Jesus então acalme-se acalme-se vai dar tudo certo e eu tenho certeza que Fernando Diniz vai fazer esse time jogar muita bola agora eu vou dar os recados aqui dos patrocinadores agradecer a todos eles lembrar que esse vídeo é um oferecimento de KTO que é onde a diversão acontece um oferecimento de Ego Sports olha aí tava com o manto preto e branco da Ego Sports agora tô com o manto azul é isso mesmo Ego Sports é a melhor fornecedora de material esportivo do Brasil é gol é show um oferecimento de cozinha de fogo vals comida de verdade cerveja artesanal é no cozinha de fogo vals em duas unidades uma no Shopping Del Rey a outra no BH Shop um oferecimento de Eve no Burger Shop o melhor hambúrguer da sua vida está na Eve no Burger Shop também em duas unidades uma no Cidade Nova somente pra iFood a outra pra iFood loja física na Avenida Raja Gabaglia 2000 Torre 1 no Estoril Eve no Burger Shop o melhor hambúrguer da sua vida e um oferecimento de Instituto Meca só fica careca quem não conhece o Instituto Meca eu fiz o meu transplante capilar lá no último dia 10 de abril e tô muito satisfeito com o resultado então procure o Dr. Rafa Veloso e faça o seu transplante capilar bom pra finalizar eu peço pra que você se inscreva no canal deixe o seu like no vídeo compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo é sempre muito importante pra que você torcedor seja notificado sobretudo em qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Tiago Fernandes pra me apresentar nesse final eu sou Tiago Fernandes sou jornalista estou na TV Band Minas na Rádio Transamérica na Gol Brasil no Camisa 12 e faço parte da equipe dos Cancelados deixe seu comentário aqui no vídeo vou ficar muito feliz um beijo pra vocês meus amigos e até a próxima tchau